Olá meus caros amigos do LOL, peça o seu like e nós vamos dar uma olhada nas novas skins em jogo e em algumas Splash Arts, já que nem todas foram liberadas. Eu fiz a maioria aqui, mas tem alguns clipes do Skin Spotlights. Acerte onde dói. Draven dando linha na pipa. E aí E aí Uma cidade sufocada pelos barões da química. Reúna suas forças. Em breve elas serão minhas. Em breve elas serão minhas. Em breve elas serão minhas. Em breve elas serão minhas.